e galera tem um olha para você ver isso aqui galera presta atenção nisso aqui estão até brigando já tem aquele uma orquídea aqui ó eu acho que é orquídea isso aqui ó ó para você ver isso aqui galera ó tá o tamanho desses abe aqui esmangangava ó eu vou dar um zoom aí para vocês verem prestem atenção nisso aqui gente ó essa orquídea aqui é que ela é tipo um sapatinho né e aí entra dentro do sapato tá vendo lá oh o que viu a lá e cê tá dentro do sapatinho ó e observa ó eu não sei o que tem dentro desse sapato não porque fica entrando aí dentro aí ó essa aqui já é bonita demais eu acho ela linda galera porque Era tipo um sapato mesmo Ser igualzinho um sapato Olha lá, pode ver Vou mostrar pra vocês de pertinho Que vocês viram o sapatinho Olha lá Olha, o bicho entra lá dentro Olha, se você quer ver Dar um converseiro danado Contenta dois, três de uma vez só Olha, entrou um Aí o outro já foi atrás Olha lá Olha, e tá os dois lá dentro Daqui a pouco eles brigam lá e voltam pra fora Quer ver? Olha lá Olha lá Olha, tá vendo lá Uma ré bonita a natureza, meu Deus Olha isso, gente Que coisa linda É o espetáculo da natureza Olha isso Aí você vê assim Uma planta dessa daqui Você vê que ela tá ficada Ela tá nesse pé de Nesse pé de É de porcã aqui, galera E o trem não precisa aguar Não precisa nada disso Olha lá Você vê as raízes secas aí As raízes chegam a estar secas As raízes agarram nesse Toco aí, nesse pau aí Nesse pé de porcã aqui E olha que flor linda Que ela soltou aqui Olha, soltou Isso não é flor não Sei lá, isso é um sapato Já viu um sapato de rejeitinho Você já viu também? Parece que Uma vez eu comprei aí Eu comprei na internet aí Um sapatinho Igual esses assim Por menino aqui em casa Calçar Eu acho que o cara Que criou o sapato Ele viu isso aqui Porque é um sapatinho Olha lá Olha aí Pra vocês verem Olha só Igualzinho o sapatinho Por trás dele Como é que é lá Olha lá Fechadinho Tudo fechadinho Olha aí Aqui tem um buraco É um sapatinho mesmo Fala aí O que vocês acharam Não é bonito demais Muito lindo, né Eu achei bonito Aí uma coisa interessante Galera Esses bichão Essas abiona aqui As abiona assim Grandona O nome disso aqui Eu conheço aqui Como Mangangava Mangangava Eu não sei Por que tem esse nome De Mangangava Não sei se é o nome Delos mesmo Isso aqui É o nome original Ou se tem um outro nome Aí, né Eu, pelo menos Eu conheço ele Esses abeão aqui Por Mangangava Se vocês conhecem Por outro nome aí Aí deixa no comentário Falando aí Pra mim saber também Que Eu não conheço assim Por outro nome, né Só Mangangava mesmo Olha o bicho É grande, hein, galera Isso aqui se der uma ferrada Na gente, ó Eu mesmo, graças a Deus Nunca levei ferrada Desses bichos, não Já ouvi falar aqui Já vi pessoas falando Que já foi ferroada Que esse bicho aqui, ó Isso deve ter uma ferroada Doída demais, tá Porque o bicho É grandão demais Da conta Ó, ele entrou tudo lá dentro Tá lá dentro, ó Olha lá, ó Agora, o que que tem aí Nesse sapato aí Eu não sei o que que tem De dentro, não Que ele gosta demais, ó Ele vai lá pra dentro Do sapatinho, ó Olha lá Acho que é um Necta que tem Tipo uma polonização, né Ó É bonito, né É bonito demais Coisa linda, linda, linda Olha isso Galera, aí a gente vê A presença de Deus aqui, né Ó Fala a verdade Quando você vê um negócio Desse aqui, ó A natureza Né Mostrando isso aqui, ó A natureza mostrando Que Deus existe, ó Olha lá, ó Olha aí, ó Eu não sei porque Que tem gente Que não acredita em Deus Mas Olha aí, ó O bicho faz um barulhão, galera Um barulhão tão grande Tão alto E eu tô correndo risco aqui, hein, galera Pra filmar isso aqui pra vocês, hein Porque esses bichos aqui Tá tudo em volta de mim Já voando aqui Não tão gostando muito Da minha presença, não, ó Eu tô conversando E aí eles ficam acolhados, ó Por causa do sol É bonito demais Esse aqui ele deu três sapatinhos grandes, ó Ele só deu três sapatos Mas foi três sapatos Esse aqui deve ser um 44 Pelo jeito Pelo tamanho desse pé aqui É um 44 Porque é um sapato muito grande Tem vez que ele Ele sorta uma Um ramo aqui Que eu já vi até Dez sapatinhos Desse aqui, pessoal Mas aí os sapatinhos Ficam tudo pequeno Nossa senhora Você viu o que aconteceu aqui? Embolou aqui Um em cima do outro Aqui, ó Tem vez, pessoal Que eles enrolam No outro aqui, ó Quando entra três Dentro da casinha Dessa aqui Dentro desse aqui, ó Olha lá Dois Quando entra de dois Três de uma vez só Tem vezes que ele sai Garrado pra fora Eles vêm cair no chão Garrado um no outro Acho que brabo, né? Brabo pensando assim Não, eu quero Isso aqui é meu Agora uma coisa Que eu achei bonita Esses bichos, galera Ó, pra você ver Como é que eles são Brilhoso Vocês sabiam Que aquela parte preta Ele chega Brilha, ó Olha lá, ó Acho que tem tipo Um óleo nesse negócio, né? Que atrai Eles ficam Doidinho na cabeça Olha lá Dentro, ó Ó Entrou um Ao outro Querendo entrar Ele tá lá dentro Quer ver, ó Olha lá Olha lá Saiu pra fora Ó, galera Vou deixar isso quietinho aqui, tá? Vou deixar isso quietinho Eu fiz Eu tinha que filmar Isso aqui pra vocês verem, tá bom? Vocês que me seguem aí, ó Eu tô me esforçando aqui Pra fazer uns vídeos Top pra vocês verem Que eu sei que vocês gostam também Igual eu também gosto Acho bonito demais Valeu, galera Até os próximos vídeos aí, viu? Vamos fazendo aí